O que precisa ser feito aqui de não entrar agora? Então, esse é o objetivo da reunião, é o único objetivo, os pleitos posteriores, os servidores têm condições de discutir isso em outro momento, o momento amanhã não é para reivindicação de categoria nesse sentido, amanhã não é para isso, amanhã o objetivo é a comunidade do Regranta Zemas, o que nós podemos fazer pela comunidade do Regranta Zemas? Esse é o objetivo, e também os servidores que abrumam aqui dentro do Regranta Zemas, não é uma causa institucional, é uma causa pontual, porque o secretário não pode privilegiar o servidor específico de uma região, não existe condição jurídica para isso, eu vou dar um aumento para o servidor do Regranta Zemas, e como é que a gente fica, o que geraria isso? Agora, eu posso institucionalmente canalizar recursos, canalizar ações para cá, então como o secretário vem e de repente pode não ter recursos, nós chamamos a deputada Telma, porque ela tem recursos aqui na cidade, e se for uma questão de reforma, por exemplo, que tem condição de fazer, eu já vou estar com a minha equipe técnica, com a posicionada, o secretário fala o seguinte, ó, eu preciso fazer uma reforma na unidade X, mas eu não tenho recursos, secretário, nós já temos recursos aqui, a equipe técnica, quando que a gente pode começar? É assim que vai ser, o objetivo é sair de amanhã, dessa reunião, com o máximo de soluções possíveis, essa é a única condição. São bem-vindos, são bem-vindos, são bem-vindos, são bem-vindos, é necessário, inclusive, não vou ser para muita gente. Pessoal, vamos nos inscrever.